Olá pessoal, Eduardo Mendoza aqui de Guarulhos, Vila Barros Essa aqui é uma área que eu estou reflorestando, ou seja, estou plantando de tudo um pouco Tem abacate, tem quiabo, a minha própria terra, a terra compostagem Vocês me perdoem, mas eu não manjo muito bem de vídeos nem de Youtube, estou começando agora Se vocês puderem me dando um oi aí, me dando um joinha aí E aqui é onde eu tenho várias coisas plantadas, amoreiras, mangas, pitangas, inclusive as cubros para proteger do sol A minha pitanguinha, meu pezinho de manga, entendeu? E a gente vai levando aqui, essa que é a situação aqui, gente, valeu, forte abraço a todos